Como fazer para estar economizando água, luz, tempo e dinheiro? Lavando roupa e fazendo serviço doméstico. No caso, eu primeiro adianto meu sabão do mês, todinho, com economia, lógico, né? Então, a parte de produto de limpeza, praticamente tudo é dobrado. Esse daqui, por exemplo, um pote desse, meia barra de sabonete, no caso eu bato no liquidificador. Agora, se você não tiver liquidificador, você tem que ralar meia barra de sabonete e ralar ela bem raladinha, derreter ela na panela, esperar até o dia seguinte, para no dia seguinte você misturar num balde o sabonete com a água, você sacudir bem, dissolver, porque vai virar uma parte gelatinosa. Aí, o que você vai fazer? No dia seguinte você vai misturar o detergente para você fazer isso aqui, ó. Isso aqui tudo está pronto, ó. Tá vendo? Aí, no caso, eu misturo 3 a 4 litros, mais ou menos, de água. Um desse daqui, ó, eu faço 4 litros, entendeu? Em vez de ter só meio, aí eu faço 4, tudo por causa da base de sabonete. Porque o amaciante, ele praticamente é um sabonete, a base dele. Já a água sanitária, o que eu faço? No caso, eu pego 1 litro de água sanitária, 1 litro de cloro, coloco dentro de um balde, e coloco 3 super litros desse aqui de água, que é 16 litros de água. Aí, eu espero lá umas horas, até 24 horas, tá vendo? Aí, eu coloco assim no litro e já deixo pronto para uso. E o sabão em pó? Como é que eu faço a minha fonte de economia? O sabão em pó. Eu pego 400 gramas de sabão em pó, um vidro de detergente, coloco num balde, coloco uma colher de sal e uma colher de bicarbonato, e já deixo a mistura preparada para o mês. Ah, é! E 4 super litros desse aqui de água. Então, dá 8 litros de sabão líquido. Aí, de acordo também que eu vou tirando, eu reponho com água. Tiro, reponho com água. Quer dizer o quê? Enquanto tá clareando as minhas roupas, minha roupa aqui tá de molho. Enquanto tá clareando minhas roupas, eu vou reponho com água. Parou de ficar forte, eu paro de repor, aí eu acabo com o restante. Esse daqui, esse aqui é o sabão preparatório, que é tipo assim, é a primeira... Eu passo a primeira roupa nele. Esse aqui é o quê? Sabão em barra. Um sabão em barra branco, amarelo, de qualquer cor que você quiser. No caso, eu fiz esse aqui amarelo, e ficou branco por causa do bicarbonato e do sal. Aí, eu bati no liquidificador e coloquei três pernitos desse aqui de água. Só que teve um problema. Ele endureceu aqui dentro. Porque como ele é a base de... Ele é sabão em barra, ele é a base de sebo, né? Sebo e soda. E o sebo, ele sempre solidifica. Aqui, ó. Tá vendo? Ele endureceu. Aí, eu tenho que colocar ele num balde... Num balde da próxima vez. Mas só que eu colocando aqui não tem importância, não. Quer dizer o quê? Eu vou gastando... Aí, eu venho aqui de barra torneira e reponho com água. Entendeu? Aí, como eu faço pra estar dando um tapa na roupa rapidão? Eu já vou pôr na roupa aqui... Nesse sabão. Sem água sanitária, eu não uso água sanitária em roupa. Por quê? Porque pode estar desbotando a minha roupa. E o sal faz a parte do clareamento. Aí, eu já coloquei minha roupa de molho aqui. Já tem mais de meia hora. Isso aqui também tem meia hora. Já foi trocada a primeira água dele. Por isso que tá clarinho assim. Entendeu? E esses lençol aqui, ó. Eu já coloquei também de molho. Por quê? Primeiro eu lavo coberta. Depois eu lavo lençol. Depois eu lavo jeans. Depois eu lavo peça fina. Por quê? Porque eu começo da pesada. Que é onde que eu tô mais forte. Para as mais leves. Pra me dar conta de fazer. Entendeu? Porque eu lavo na mão. Aí, no caso aqui. Ó, pra você ver, ó. Coloquei primeiro de molho no sabão branco. Que é o sabão de barra. Né? E eu separo bem mesmo as roupas. Tá vendo? Aí, mostrar pra você ver o resultado. Aqui já tem meia hora que já tá de molho. Aí, o que eu vou fazer? Vou dar... Faço assim, ó. Tá vendo? Coloca um pouco mais de água. Antes de trocar. Ó. Então, o mesmo movimento que uma máquina faz, o tanquinho faz. Mesmo movimento. Eu tenho um tanquinho, viu? Só não tenho máquina. Mas esse tanquinho eu tenho. Aqui, ó. Prontinho. Aí, o que eu faço? Pronto. Aí, eu no tanque, eu vou tirar o excesso da água suja. Tá vendo? Com o tanque aberto, olha. Pronto. Aí, agora, eu vou colocar de molho novamente, elétrico balde. Tirei meu vidro aqui, porque caiu aqui embaixo. Outra coisa que eu faço também. Olha como é que eu faço com detergente aqui em casa. Ó, vou usando. Aí, eu vou dobrando, tá vendo? Olha aqui, ó. Ó. Eu tô fazendo com a torneira muito aberta, porque eu tô debaixo do balde aqui. Ó. Aí, você coloca... Faz assim, sacanja e deixa aqui no cantinho aqui, ele rendendo. Entendeu? Pra você não acabar com o seu produto. E outra coisa que caiu aqui, que também eu quero falar. Isso aqui é um desinfetante. Deixa eu desligar aqui. Pra ter economizando, o que eu faço? Ó. Ele, na verdade, ele é roxo. Tá vendo a marca aqui, né? Só que eu coloquei azul, por quê? Porque, de acordo com o que eu vou usando, aí eu coloco água. E o xadrez azul. Aí. Assim, ó. Dobro ele. Pronto. Já tenho produto pra mais alguns dias. Aí, agito aqui. Aqui, ó. Agito. Deixo pronto. Cruz, tá vendo? Diminui a essência? Diminui. Mas, eu coloco um pouquinho de detergente depois aqui dentro e aí fica tudo jóia. Aí, essa roupa branca, eu lavei com aquele sabão branco de barra, né? E sal e bicarbonato. Agora, eu vou lavar com sabão em pó, detergente que tem aqui dentro, sal e bicarbonato. No caso, é 400 gramas de sabão em pó, lembrando, viu? Mas só que isso aqui dura meses pra mim. Muito tempo. Aqui. Aqui. A água já tá luta. Vou pegar um pouco desse sabão. Aí, vou agitar aqui, até dar bastante espuma. Vi que deu bastante espuma. Aí, tá vendo? O suficiente. Se eu tivesse colocado tudo, eu ia desperdiçar. Então, eu coloco aos poucos. Vou agitando pra ver se é suficiente. Agora, eu vou deixar de molho aqui. Essa aqui vai ser a última peça que eu vou estar enxaguando. Porque ela é branca. Mas só que eu não posso deixar nunca roupa de um dia pro outro. Por quê? Porque a soda que tem no sabão, vai tá estragando a roupa. Então, pôs de molho, o máximo de duas horas tá enxaguando. De molho agora, próximo passo. Aí, aqui, o que eu faço? Eu já coloquei de molho no sabão de barra. batido, né? No liquidificador. Aí, o que eu vou fazer? Agora, eu solto a água aqui. Entendeu? Solta a água toda. Faça assim. Aí, o mesmo procedimento que uma máquina é feita, ele faz isso aqui, ó. Só que você vai fazer isso aqui, por exemplo. No tanque. Você não vai fazer isso aqui na máquina, nem no tanquinho. Entendeu? Você vai rodar com o tanque aberto, pra você não ficar guardando água suja. Guardar água suja pra quê? Aí, você fez esse procedimento aqui. Não precisa de ser muito, porque você vai colocar a segunda demão de sabão em pó. O meu sabão em pó é um sabão líquido, né? Porque eu fiz ele. Aí, pronto. Fiz isso aqui, eu vou tampar. Aqui, ó. Pronto. Aí, eu tampei. Lembra do resto do sabão do copo? Põe a água nele primeiro. Aí, eu vou espalhando e rodando, tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Vai ficar clarinha, clarinha. Fazendo isso aqui, por causa do sal e do bicarbonato. E não precisa nem de água sanitária. Vamos ver se vai dar espuma. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Vou ter que colocar mais um pouquinho de sabão. Aqui, ó. Porque não deu espuma suficiente, tá vendo? Aí, o quê? Antes de esvaziar meu vidro, eu já vou encher de novo. Eu não vou deixar ele ficar fraco, não. Entendeu? Aqui, ó. Continuando a parte 2 da lavação. Agora, só lavação de roupa. O que que acontece? Aqui, já tá com o tanque aberto. Entendeu? Pra mim terminar de lavar o zão só. Aí, eu vou rodando aqui. Rodando. Isso aqui não faz esforço nenhum. Você lava a roupa praticamente toda assim. Só deixando de molho e rodando. Pronto. Agora, eu solto a água. Porque eu tô enxaguando. E eu seguro aqui, ó. Espero escorrer o excesso. É, no caso, a primeira enxaguada aqui. Lembrando que eu lavo primeiro as cobertas. Quando eu lavo cobertas, né? Depois, lençol e coxa. E depois, lavo as jeans. E depois, eu vou... As normais de casa. Depois, peça íntima. Geralmente, eu costumo colocar peça íntima no meio. Dependendo da cor. Meia. Dependendo da cor que ela tá. Eu costumo ficar separado num balde. Pronto. Aqui já tá pronto pra eu poder pôr o confort. Aí, a pessoa pensa assim. Ah, vai ficar mal lavado. Não fica não, gente. Fica limpinha, limpinha. Agora, eu vou tampar. Eu tampo com... Essa solinha de chinelo mesmo. Meu marido fez pra mim. Aí, agora, eu coloco o confort. Confort caseiro, que eu também faço, né? Usando misturado com comprado. Pra roupa apanhar o perfume da essência do maciante comprado. Pronto. Agora, eu vou pôr o maciante aqui. Coloco aqui. Uma tampinha. Olha a cor da água. Tá vendo? Aqui, ó. Do fundo, ó. Limpinha, limpinha. Agora, só pôr no varal e vou mostrar pra vocês a parte do lençol no varal. Prontinho. Tá vendo essa coxa aqui? Parece que é novinha, não é? Porque eu cuido, tá vendo? Treze anos. Aqui, ó. Doze. Tudo quando eu morava no interior ainda. Mas porque eu não deixo de molho. E não deixo pra descendo de um dia pro outro de jeito nenhum. Entendeu? Porque se você deixar de molho, estraga. Esse pó agro sanitário também estraga. Aí. Óculos forte. Não estraga, tá vendo? Quero uma coxa que dure, economiza seu dinheiro. Óculos forte. Continuando aqui. Esse aqui é uniforme. Acontece. Terminei de agitar. Vou usar essa água aqui pra colocar outra roupa de molho. E aí o que eu faço? Já deixo aqui. Pega a água do enxague de lado. Já coloco aqui. Tá vendo? Quer dizer, eu não vou pegar a água da torneira limpa. Já vou reusar essa água aqui pra tirar um pouco da sujeira. Que já tinha sabão nela. Agora eu vou colocar o sabão. Caseiro. Que eu já fiz o canal. Primeiro vídeo, né? Do canal. Da lavação de roupa. E explico como que é feito esse sabão que eu uso pra limpeza. E esse daqui. No vídeo 1. Pronto. Eu vou agitar aqui. Vou estar agitando. Em caso, deixar de molho. Depois eu vou simplesmente rodar aqui. E colocar o sabão. Lígado que é feito a base de sabão em pó. Que também tem no canal. Agora a água dos lençol eu termino de usar ela. Começando a tirar esse sabão dessa blusa clara. Essa camisa clara. Agora eu vou estar ligando aqui, ó. Parte do sabão já foi embora. Pronto. Tem que é aberto. Quanto mais rápido você fizer isso aqui, mais rápido eu tiro o sabão entre as peças. Entre o pano, o tecido. Pronto. Agora você desliga. Faz assim. Espera a água suja sair. Já tá clarinha, tá vendo? E agora, ó. Mais uma vez. A segunda vez. Pronto. Espero escorrer. Agora você tampa. E coloca o comfort e varal. Aí, já no varal, partiu o próximo. Agora, essa roupa aqui. O que eu vou fazer? Tá vendo que ela tava de molho? É, agora eu vou soltar essa água. Tá vendo? Solta essa água. E já vou passar ela pro tanque redondo. Porque senão eu não consigo lavar ela. Porque ela tava só usando o tanque de capa pra ficar de molho. Pronto. Facilitada a minha vida. Sabão caseiro. Batindo no liquidificador. Que é o... As vezes você não vai poder ver o primeiro vídeo. Eu já vou falando. Isso aqui é porque eu reponho mesmo, viu? Eu vou tirando e vou repondo. Aí, isso aqui é sabão em barra. Batindo no liquidificador. Bicabonato e sal. É sabão em barra amarelo mesmo. O sal e bicarbonato faz ele ficar branco. Ele dá pouca espuma, só que tira toda a sujeira. Agora eu vou tá rodando da mesma forma que eu faço com sabão em pó. Porque no caso, quando você vai colocando de molho e vai agitando a roupa, vai tirando a gordura da roupa. O que tira a gordura da roupa, né? E a sujeira... Aqui não tem criança pequena, viu? Lembrando. É o sabão. Esse sabão não dá muito espuma mesmo. Mas só que ele tira a sujeira toda. Porque ele tem sal e bicarbonato. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou soltar a água aqui. Vou desligar. Parece que gasta muita água, mas não gasta não. Porque eu... Só espero dar o suficiente. Eu tava reusando a água do enxave. Da camisa. Aqui, ó. Já vai mudando a cor, tá vendo? Já vai clareando. Agora eu vou usar aqui o sabão... É líquido caseiro também. Porque às vezes você não vai ver o vídeo e eu vou ter que falar de novo. Porque senão você não vê o vídeo e você perde. Como que é isso aqui? Isso aqui é sabão em pó. Uma caixinha de 400 gramas. Um vidro de detergente de sabão de coco. Uma colher de sal e uma colher de bicarbonato. E... Três super litros desse aqui de água. Quer dizer, seis litros de água. Antes de fazer o agito. Agora eu vou desligar, porque a água já apareceu ali, tá vendo? Aí eu vou parar aqui só pra não poder abrir o vidro. Aqui, ó. Aí eu reponho aqui de novo. Entendeu? Eu encho aqui com água. Aqui, ó. Reponho ele com água. Vou repondo. Vou tirando e repondo. Pronto. Já coloquei o sabão. Ó. Pra mim é suficiente assim. Com um passinho, ó. É suficiente de sabão. Entendeu? Aí eu rodo aqui por uns dois, três minutos. O suficiente. Porque já tá de molho. Aí eu precisava pôr esse celular aqui pra poder mostrar o negócio. Pra poder... Como é que eu lavo a meia. Uma dica da hora. Hum. Não repara não. Eu fiz uma gambiarra aqui. Aqui, ó. Como que eu lavo a meia? Tá vendo aqui? Ó. Deixa eu pegar um... Mais uma meia aqui. Pra mostrar como é que eu faço pra lavar a meia. Põe a mão por dentro. Tá vendo? Porque você calça a meia e vai lá e suja. Né? Aí o que eu faço? Eu ponho a mão por dentro, esfrega uma mão na outra. Ou então esfrega a mão no tanque. Quando tiver uma meia só, alguma coisa assim. Meia sem pá. Olha aqui, clarinha, tá vendo? Aí. Desse jeito, ó. Sem esforço. Aí. Clarinha a meia. Aí. Assim que eu faço. Deixa eu pegar mais meia aqui. Aqui meia. Meia. Aqui, ó. Aí. Aí, ó. Como é que tá suja. Vendo? Ó. E olha que eu já tirei o excesso aqui rodando. Só fazer assim, ó. Enfio ela na mão. Você faz assim. Aqui, ó. É clarinha, clarinha. Rapidinho. Agora. Já deu uns três minutos. Agora eu vou aproveitar que o celular tá bem instalado aí. Vou finalizar essa roupa aqui. Já vou soltar essa água. Pra não demorar muito. E vou... Agora eu vou começar o processo de enxágue. Com a água aberta, eu vou rodando ela assim no tanque. Entendeu? Com a água não, aberta não, gente. Se a água aberta não há água e o tanque aberto, pra não juntar a água suja. Aqui, ó. Ou eu posso fazer isso aqui também, ó. Fazer isso aqui. Passando a água por dentro. E pondo ali. Mas só que eu vou gastar muito mais água. Desse jeito que eu faço. Eu faço assim. Escolho. A água suja. Vem que a água tá suja e escolho. Passo de novo isso aqui. Aqui, ó. Eu começo a juntar a água aqui. Eu já sei pela cor da água como é que é a situação da água. Aqui, ó. Escolho a água que tá suja. Vou colocar aqui no fundo. Pronto. Vou deixar escorrer um pouquinho aqui. Pra poder tirar a água mais fácil e economizar. Aqui, ó. E você fez isso aqui, ó. Você faz o mesmo processo que uma máquina. Entendeu? Ó. Sem esforço nenhum, sem gastar um real de luz. Nem umzinho. No final do mês, você vê uma grande diferença. Ah, se economizar 20 reais por ano, você tá economizando 240 na luz. Se você economizar, se você economizar, se você economizar só 10 reais, no final do ano, vai ser 120. Mas se eu economizar 50 reais, já dá 600 reais por ano de economia. Só de você fazer isso aqui na mão. Só de você fazer isso aqui na mão. E economizar. O dinheiro não aceita desafio. Como diz uma grande amiga minha. Aqui, ó. Pronto. Pronto. Agora, eu vou juntar um pouco de água aqui. Aqui, ó. O pessoal já tá clarinho, tá vendo? Se eu fizer ele mais claro, é só eu coloquei ele de molho no sabão de novo. Se eu fizer ele mais claro. Mas pra mim tá bom. Pronto. Sem muito esforço. Agora, eu vou só agitar aqui. Pra tirar bem, porque é bastante roupa. Quando é muita roupa, ele junta bastante sabão. Soltando, abrindo o tanque. Passar por dentro aqui. E vai colocar do lado. E vai ter essa última água. Aqui. O tanque aberto, viu? Precisa não guardar água suja. Se você guardar água suja. Essa roupa vai encargar. Se você perder a roupa, é pior que você pagar de dois reais a mais de água. Agora, eu já vou passar mais uma água aqui. Ver como é que tá a situação. E já colocar o confort. Ó. O confort também. Desculpa aí. O confort também. O que eu faço? Eu pego 500 ml de amaciante comprado. Derreto meio sabonete. Ralado. E coloco 3 super litros de água. Entendeu? No caso, eu faço 500 ml. Virar praticamente 6 litros. Pronto. Agora. Aqui eu faço. Já colocado o amaciante. Eu vou rodar a roupa. Aqui. Entendeu? Ah, viu como é que tá? Aí. Tá agarrando muito sabão e no vestido. Vou deixar ele por último separado, porque ele é muito grosso. Aqui, ó. Agora, eu vou pôr sempre do maluco menor do varal. Aqui por cima do lençol eu posso pôr a roupa. Aqui por cima da roupa eu não posso pôr o lençol, porque isso não pede, entendeu? Aqui por cima do varal. Pronto. Pronto, varal. Agora. Daqui a pouco eu volto. Só pôr no varal. Só pôr no varal. Pronto. Finalizada a roupa. Esse bichinho tá agarrando muito, muito sabão, né? Muito sabão. O que eu vou fazer agora com ele? Tem que passar mais água. Só pra não espetizar essa água aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar o sabão aqui. Já vou colocar a roupa. Vou aproveitar a água de uma vez. Esse sabão em barra, batendo no liquidificador, não pode colocar ele dentro da garrafa PET. Porque ele engrossa e custa passar ele na garrafa. Aqui, ó. A água não deu, tá vendo? É aí que eu vou fazer agora. Já vou terminar de enxaguar o vestido. Né? Ah, eu tenho uma dica no canal. Como fazer a unha em casa? Eu mesma faço minha unha aí. E como hidratar ela pra ela ficar grande e forte. Não precisar de... Daquelas unhas em gel, né? Pra não gastar dinheiro com unhas em gel. Em casa é só passar creme antes de passar esmalte. Não precisar de passar nem base. Ui! Ela fica durona, dura, igual casca de cavalo. Passa creme, condicionador, protetor solar, creme de coco, o que você tiver em casa. Se você não tiver nada, pode ser até óleo. Antes de passar esmalte. Você passa o... O óleo. O creme. Aí depois você vem com o algodão e tira. Tudo. E vem com esmalte e passa. Aí, pra poder secar o esmalte rápido. Mais uma dica também. Você vai pegar um copo com... Com água purinha. Com água purinha. Terminou de passar o esmalte. Você já vai colocando o dedo lá dentro, entendeu? Aí você deixa ali uns 30 segundinhos. Conta até 30. Tira, tá sequinho. Você pode passar o dedo assim, ó. E o esmalte dura muito. Entendeu? E não descasca fácil. Eu só uso esmalte claro. Lembrando aí. Aí pronto. Aqui. Vou passar um pouco de amaciante. Aí eu já terminei meu vestido. Agora é só pôr no varal. Daqui a pouco eu volto. Pera só um minutinho. Eu já enxaguei o vestido com a água do vestido. Eu já vou começar a mexer com essa roupa. Aqui. Juntei muita roupa assim. Porque... Meu menino, minha menina, juntou roupa lá no quarto desse. Juntou tudo de uma vez pra mim. Mas não tem importância. Eu vou fazer devagarzinho aqui e dar tudo certo. Aqui, ó. Podia tacar no tanquinho esse monte de roupa. Mas... E pra agachar lá dentro do tanquinho lá, no tanquinho abaixo, ó lá. Tá vendo? Como eu vou baixar e pegar roupa lá no fundo, lá com o problema de saúde que eu tô. E eu prefiro fazer aqui. Né? Porque eu fiz cirurgia da visícola e tem problema no... Em fígado e tô com... Em rins também. Eu prefiro fazer um tanquinho. Aí, perguntar... Ai, pessoa doente que consegue fazer as coisas. Como é que consegue? Como consegue, pessoa que tá pelo aflédio. Agora, pessoa doente, enquanto tiver força, toma antipirona ali e pronto. Então, vai, pega e faz. Não tem ninguém pra fazer com o céu, hein? O que é que você vai fazer? Você vai deixar tudo acumular sem fazer? Tem que ir lá pegar e fazer. Pronto. Aqui, ó. O que eu faço? Eu faço esse giro aqui na boca. Com esse sabão aqui, não dá espuma. Mas só que você vai vendo que a água fica escura. Por quê? Deixa eu pegar esse copo transparente aqui pra você ver. Tá vendo? Por quê? Porque ali tem sabão em barra, bicarbonato e sal. O sal não deixa da espuma. Mas só que o sal corta toda a gordura que tá aqui na roupa. Então, eu faço esse aqui. Aqui, ó. Aí, agora eu solto essa água. Solto essa água. Aqui. Suja. Agora, ligado aqui. Eu vou tirar o excesso dessa água assim, de que o corpo acabei de soltar. Aqui, ó. Aí, quer dizer o quê? Aqui eu tô tirando somente a gordura. Não tô tirando sujeira, não. Agora, eu vou tampar com a tampinha. E vou pegar esse sabão caseiro líquido aqui, ó. Que é feito com sabão em pó, bicarbonato, sal e detergente de coco. Pronto. Pronto. A água apareceu aqui, eu já desligo. O que que eu faço? Tirei um copo aqui, vem aqui de baixo da torneira e reponho. Aí vai ficar mais fraco? Vai. Mas só que sem sabão eu não vou ficar, entendeu? Aqui eu economizo. Eu uso uns 400 gramas de sabão em pó e um viril de detergente praticamente é o meu sabão de mês. Ou até mais que mês. Porque eu até esqueço quando eu compro de mês. Aqui, ó. Faço assim. Aí pergunto assim, vai ficar mal lavado? Ui. Tem que esfregar? Dá uma esfregada assim? Tem lugar que precisa. Né? Tem lugar que precisa. Mas com esse sabão caseiro aqui, nem precisa muito, não. Vou trocar a água de novo. E vou colocar uma outra remessa de sabão em pó. Porque a roupa tá bem suja aqui. Parte 3 de como lavar roupa na mão. Sem esforço. Aqui, ó. Eu já passei a primeira de mão de sabão. A segunda de mão, que é sabão em pó. Agora, eu vou trocar essa água aqui. Ah, e outra coisa. Como que eu lavo meia? Aqui, ó. Eu enfio a mão aqui por dentro. Aqui, ó. Aqui, ó. Repara a cor da minha meia. Não, pra mim, ela costuma ficar brincando. Ó. Aqui, ó. Olha aqui. Só enfiar a mão por dentro. Você esfrega a meia facinho, facinho. Tá vendo? Repara, não. Você quer meia, é hiper velha. Meia velha, eu não jogo fora. E a menina usa ela. No pé. O tempo todo que ela tá em casa. Pronto. Aí, agora, o que eu faço? Vou soltar essa água. Olha a cor que tá a água. Vou trocar e vou colocar mais uma água com sabão em pó. Sabão em pó líquido, né? Que é o sabão caseiro que eu faço. Vou tampar aqui. Aqui, ó. Pronto. Como esse sabão tem bicarbonato e sal, ele dá menos espuma. Bem menos. Aí, eu dobrei ele ainda com água no vidro. Vou mostrar no vídeo 1, 2 aí. Aqui, ó. O que você faz? Pronto. Hum. Tem que colocar mais sabão, porque não deu espuma. Aqui, ó. Se não tem sabão, tem gordura e tem sujeira. Se não tem espuma. Então, o que você faz? Vai colocando. Aqui, ó. Vai rodando a roupa. Até a roupa começar a dar espuma na hora que você estiver rodando. Aí, deu espuma, tá vendo? Ó. Pronto. Eu posso deixar de molho aqui, uns 10 a 20 minutos. Ou então, eu posso simplesmente enxáguar. Porque durante o processo de enxáguo, eu já vou clareando a roupa. Porque o sabão que tá aqui com o bicarbonato e sal, tira todo o sujeiro. Pronto. Feito isso aqui. Ó. A gente faz isso aqui praticamente na máquina. A máquina só faz isso aqui, ó. Aí, você tira e tá aqui um monte de bolinha no varal. Roupa de bolinha, entendeu? Então, retona a roupa. Aí, o que acontece? Aqui eu soltei. Vou soltar. Pronto. E agora, eu vou enxáguar de outra forma pra vocês verem. Olha aí. Clarinha, tá vendo? Por causa de que eu saio do tabernáculo. Agora, eu vou enxáguar aqui. Pracionar a água por dentro, na parte de cima. E a camisa, de cabeça pra baixo. Aqui, ó. E aí, o que você vai fazer? E aí, o que você consegue fazer? E aí daqui a pouco eu volto para o vídeo não ficar muito longo, quero só um minutinho. Mais uma dica, quando você passar a água na meia tranquilo, rapidão, faz assim ó, tá vendo? Pronto, agora você separa as peças que precisa de pôr de molho de novo, que você vê que não tá no seu gosto, né? Aí você pega a roupa, por exemplo, que tá um pouco encardido, você coloca de molho com sabão em barra. E coloca um pouquinho de sabão em barra, não precisa de água sanitária não, porque aqui tem bicarbonato, então não precisa não. Vou até deixar aqui no copo já o sabão de uma vez, porque aí quando eu for pôr eu já adianto meu vídeo, né? Aí, pronto, eu vou deixar aqui no copo, facilitar a minha vida também, né? Pronto, como é muita roupa lavada a mão, tem parte 1, parte 2, parte 3, porque foi juntada muita roupa. Mas é bom não juntar roupa, é bom lavar todo dia, entendeu? Ainda mais se você tiver qualquer problema de saúde. E se você tiver qualquer problema de saúde e não tiver quem faça, e agravar piora. Pronto, agora... E essa roupa aqui... Ué, o que eu fiz aqui? Ficava enxaguando, coloquei com sabão aqui. Era colocar sabão só na outra roupa, vacilei, feia aqui. Reparando... É até bom que clareia mais. Pronto. Aí. Pronto. Agora vou ter que deixar de molho, porque eu coloquei sabão de novo, né? Vou ter que ver se tem que sair esse sabãozinho bom aqui. Bacana aqui, vou aproveitar e deixar de molho e vou lavar outra roupa então. Pronto, passando pro outro tanque, porque não tem problema que eu não consigo ser resolvido. né? Vou lavar essa daqui. Já tava de molho mesmo. Agora é só soltar na água, porque tava de molho. Pronto. 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 Pra não precisar de comprar tampinha aqui. Uma solinha de chinelo, você corta redondinho. Não é porque fez um monte pra mim. Pronto. Aqui, ó. Vou tirar o excesso de água suja e pôr o segundo de mão de sabão. Pronto. 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 Pronto, feito isso aqui, eu já vou tampar aqui e colocar o sabão em pó líquido aqui, sabão líquido feito com sabão em pó. Aí. Vou colocar os poucos, porque eu não tinha bastante sabão de molho, então vai dar espinho rápido. Aí, como vocês viram, aqui ó, vai ficando fraco, mais fraco, aí eu paro de dobrar, tá vendo? Aí eu paro de dobrar, porque eu sempre dobro ele assim, né? Esvaziou, vou enchendo, esvaziou, vou enchendo. Aí quando vê que o vidro tá baixando assim, é que ele já tá mais fraco. Aí eu termino de lavar a roupa com ele desse jeito mesmo, fraco. O saldo fica clarinho, ó. Não precisa nem desfregar, porque tem bicarbonato e sal. Tira o sujeiro todo. Pronto, vou deixar isso aqui de molho e vou voltar, porque eu errei lá colocando mais sabão em vez de enxaguar. Pronto, agora, já vou soltando a água aqui, porque eu vou ter que economizar agora, porque eu falei que eu errei. Já tô lavando na mão, se eu errar também, tá bom que a roupa vai ficar até mais linda. Pronto. Esse vestido aqui, ele é fininho, mas ele é velho por isso. Eu gosto demais dele. Tem uns seis anos, mais ou menos. O dom de lavar na mão, isso aí, viu? Conserva demais a roupa da gente, não da bolinha, a roupa não estraga. Ele afinou. Afinar não tem jeito não, né? Com o tanque aberto, eu já vou enxaguando, pra não guardar a água suja. Olha, como é que não dá pra lavar a água na mão? Dá, dá tranquilo. Pronto. Agora, eu vou tampar. Vou roubar a minha, a minha, a minha aqui. A roupa. Assim que a água aparecer aqui, eu desligo. Pronto. Daqui a pouco eu volto, o vídeo não fica muito longo. Aqui, a água ficou visível, você desliga. Você roda ali, dá uma apertada na roupa, pra tirar o meio das fibras, tá bom? Pronto. Agora solta a água. Eu costumo colocar a escova, se eu não quiser segurar desse jeito aqui, somente colocar a escova aqui, ó. Olha que beleza. Não precisa segurar não. Entendeu? Aí pra você tirar a escova facinho, só você roda assim, ó. Não precisa enfiar nem a mão lá embaixo. Tá vendo? Agora, com o tanque aberto, eu vou ficar aqui por uns 30 segundinhos, pra poder a água suja continuar saindo. E eu vou conseguir lavar minha roupa na mão no tanque, tranquilo. Vou economizar a luz do tanquinho. E olha que tanquinho não gasta com a máquina não, viu? A máquina gasta demais da conta. E ó, prontinho. Agora, tem a receita no canal aí do maciante que eu faço, eu também dobro o meu maciante desse jeito. Eu vou ficando durante o mês inteiro dobrando o maciante desse jeito, ó. Pronto. Agora tá pronto pra pôr no varal. Pra mim, tá pronto já. Aí, pra eu olhar a água, ó. Larinha, tá vendo? Agora eu vou desligar aqui. Enquanto vai ficando com o fote queijo, eu já vou pôr no varal, pra não ficar demorando muito. Daqui a pouco eu volto. Pronto, última peça. Pronto aí. Tá vendo? Colocado pra secar. Mais uma remessa. Nessa água aqui. Já vou colocar sabão caseiro, que é sabão em barra com bicarbonato e sal. Já vou colocar roupa preta. Pronto, já coloquei mais um copo de sabão. Também pó junto com a roupa preta, porque a roupa preta não pode ficar de molho. Porque a roupa preta você vai ter que tirar a gordura e a sujeira rapidão. Torcer e pôr no varal. A roupa preta já é diferente. A roupa preta, você tem que rodar ela aqui, virar ela aqui. Você vira ela aqui, viu que não deu espuma? Já coloca mais sabão. Porque não pode ficar muito tempo de molho, não. Senão ela desbota. Tem que fazer isso pro meu sabão que eu fiz. Às vezes eu coloquei ele num baldão e coloquei ele na garrafa preta. Aí eu faço assim. Aqui é o sabão caseiro batido no liquidificador, né? Aí o sabão, ele tem sebo na pontaposição dele e solda. Ele durece dentro do vidro. Fica difícil pra sair. Aí o que? Pronto. Agora aqui eu vou deixar de molho só o tempo de enxáguar a roupa de lá. E já volto. Pra aqui, porque aqui não pode demorar muito não, porque senão desbota. Pronto. Agora aqui é a parte 3. Do vídeo de lavar roupa. Porque lavação de roupa é vídeo muito longo, então se eu vendo vídeo no celular, fica ruim. Aí o que eu faço. Já vou tirar essa água que tava de molho nela. E com o tanque aberto. Eu vou passar a água por dentro da roupa. Dependendo se passa, não precisa nem torcer. Só passar aqui mesmo. Só que se você torcendo, você tira o sabão mais rápido. Aqui, ó. Pronto. Pronto. Agora eu vou enxáguar. Pronto. A última água aqui agora. Já põe o composto e já põe no varalho. A única dificuldade de lavar roupa na mão é criar coragem de pegar e lavar, porque é difícil. Mas se tiver passando na peito, qualquer coisa, ajuda. Aí. Só uma ciência de caseiro. Eu também faço. Tá no canal. Eu costumo fazer isso aqui. Pra não faltar, é melhor render e ter frato do que não ter nada. Quem guarda, não falta. Aqui, ó. Quem guarda, não falta. Aqui, ó. Daqui a pouco eu volto, vou aqui pôr roupa no varal. Isso aí é mais fácil. As roupas, lavado sem máquina. Olha que monte. Tudo lavado à mão, com economia, sem desperdício. Eu já ia fazer.